Mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número e centro de beleza renascer, você mais bonita por menos. Você tá pensando em que profissão vai seguir, tá na dúvida, não sabe também, né? Tem tantas profissões novas que você tem que ficar em dúvida mesmo. E os testes vocacionais, os testes não existem, mas sabia? Hoje tem orientação e outras coisas também, é isso mesmo, Romulo? Isso mesmo, acho que os testes foram utilizados, ainda são utilizados dentro de um processo de orientação profissional, mas não se centra mais sobre eles, né? Porque uma das críticas que se tem quanto ao teste é que o teste, ele faz a sua escolha, né? E a escolha de uma profissão, ela acontece da mesma forma que você faz, que você tem que fazer as outras escolhas suas, ou seja, você tem que se conhecer como que você funciona, principalmente as coisas que você não gosta primeiro, depois as coisas que você gosta, precisa saber uma história disso, de onde que vem esses gostares seus, né? As suas influências, os seus parentes, o que que eles esperam, por que que você pensa desse jeito, enfim, você tem que saber isso sobre você por um lado. Por outro lado, você tem que saber sobre esse objeto que vai ser a sua escolha, nesse caso a profissão, né? É, por exemplo, a gente tem hoje, a cada ano, pelo menos de 15 a 20 profissões novas, é uma... É muita coisa que surge, né? Antes a gente tinha a área de física... Médicos, né? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Por exemplo, saiu a graduação esse ano de nanotecnologia. Eu nem imagino direito que seja isso, um nanoelemento... É, pequenininhos, usam-se muito em cosméticos. Pois é, eu não sei se isso é da física, se é da medicina, enfim, é... Engenharia de pesca, né? É... Biotecnologia. É muita novidade. Agricultura, natologia, enfim, é uma que nem é tão nova, mas tem 10 anos, webdesigner. Sim. Então, assim, quando a gente aplica o teste, de uma certa forma, você quer descobrir uma vocação que essa pessoa já traz dentro de si. Ou seja, que ela... Ou que ela nasceu... Uma habitidão que ela tem. Que ela nasceu assim, ou é um dom divino, ou herança genética, sei lá. Mas aí a gente brinca assim, quem que nasceria no século XVII, por exemplo, com vocação para ser astronauta, e no século XXI para ser acendedor de lampiões, né? Então, você nasce, eu acho, com um jeitão de ser. Com um jeito, é. Você gosta de ser... Com aptidões. É verdade. Romulo, a gente foi até as ruas e eles fizeram algumas perguntas para você. O que os jovens precisam saber para não errar na escolha da profissão? Yuri, é bem assim, o que você precisa saber para que você faça bem a sua escolha, né? É mais ou menos o que eu disse, você tem que saber mais ou menos como você é, assim, as coisas que você gosta, que não gosta, como que você se relaciona com seus amigos, qual que é o papel nesse grupo que você faz. E aí você tem que conhecer as profissões também, né? E não vale só você conhecer as profissões só, sem que você dê essa examinada em você. Porque daí você vai correr alguns riscos, você vai ver qual que é a profissão que está dando mais dinheiro hoje, qual que tem mais mercado hoje. Isso, se você se informasse hoje, poderia ser interessante, mas você vai fazer cursinho, você vai entrar na faculdade, 4, 5 anos, o mundo deu 10 votos. Então, o mercado, ele deu 10 votos. Então, o que é bom hoje, não vai ser tão bom mais tarde. Então, você tem que, enfim, essas duas coisas, se examinar e ver dentro desse universo de, aqui no Brasil, de duzentas e tantas profissões de nível superior, qual a que te agrada mais. Tem mais a sua cara, né? Tem mais a sua cara, tem isso. Para finalizar, você me disse que os aposentados também estão buscando fazer esse teste, né? Porque eles param, mas na verdade não querem parar. De verdade. Tem uma cena, assim, daquele senhor que está no elevador, indo para o escritório dele, e encontra a moça do RH que diz que a aposentadoria dele já está pronta e as coisas dele estão na sala dele. Ele chega na sala dele e está tudo numa caixa. Ele pega aquilo de uma hora para a outra, é um ser aposentado, né? E ele volta para casa com essa caixa e não sabe o que fazer. Em casa ele tem energia ainda, não que ele tenha que trabalhar as oito horas, como ele trabalhava, mas ele tem coisas a serem feitas, né? E ele pode fazer esse teste também, buscar uma nova profissão? Pode. É assim, a gente não usa, a gente não usa mais esse teste, esse nome de teste, porque ele acha que ele vai lá, se aplica um teste e vamos dar para ele o que ele tem que fazer. Não. Acho que ele tem que passar, de uma certa forma, por esse processo também, dele saber quem que é ele hoje, o que ele quer dessa vida dele, nesses anos que restam, que hoje a gente se aposenta e está bem ainda, né? Está muito bem. Olha, Romulo, acho que o assunto é super interessante. O que vale frisar é que as coisas estão mudando, novas profissões, mas você tem que buscar, porque não dá para, no meio da tua faculdade, você falar, não era bem isso do que eu queria, né? E procurar bons profissionais. Obrigada, Romulo. Foi um prazer. Agora a gente vai para o intervalo, mas não sai daí, não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer rever outras? Perdeu algum programa? Quer ver tudo de novo? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net 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 www.maisestilo.net